Boa tarde! Boa tarde! Comissão, boa tarde! Se vai passar nessa coberta, pico! Se vai passar, boa tarde! Pico! 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 O Jornal da Manhã é o pató, por exemplo... O Jornal da Manhã é a Supervolução, Meus Salve Amor... Pico! 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 do diálogo Jaime Aroche a todos os grandes caras um pouquinho para o domingo rapaz a todos os grandes caras a todos os grandes caras a todos os grandes caras que nos colocam a condições a todos os que fazem alguns sonhos e dados primamente para todos os grandes caras podem destacar a todos os grandes caras um pouquinho tol interaction mas offense um pouquinho o demasiado oso é um pouquinho é o grande caras um movimento e aí um movimento edly você está terrorism é o Алmo é o interromper A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL